Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa segunda-feira. Às nove e meia da manhã, ele recebeu o missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às três da tarde, o presidente se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro comentou em uma rede social o novo sistema de registro de cultivares, que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura. No texto, Jair Bolsonaro diz, informatização, unificação de informações e aceleração no processo para benefício do trabalhador do campo. As novas inscrições estão sendo feitas pela internet e todas as informações vocês encontram no site do Ministério da Agricultura. E agora, nós falamos de um outro assunto, que é a Estação Antártica Comandante Ferraz. Ela foi inaugurada em 1984 dentro do Programa Antártico Brasileiro. É um centro de pesquisa científica sobre diversos temas no continente gelado, desde alterações climáticas até o potencial das algas para o desenvolvimento de medicamentos. Mas, em fevereiro de 2012, a base sofreu um incêndio. E, desde então, o governo brasileiro vem reconstruindo a estrutura, que será reinaugurada em 2020. Os investimentos são de cerca de 100 milhões de dólares. Ela terá agora 18 laboratórios de pesquisa numa área de 4.500 metros quadrados. A TVNBR está a caminho da base e, ontem, em Punta Arenas, no sul do Chile, o subsecretário do ProAntar, Contra Almirante, Sérgio Guida, falou sobre o sistema de internet que vai ser inaugurado lá ainda neste mês. O comandante Ferraz afirma que, neste mês, em Comandante Ferraz, segundo o Contra Almirante, esse sistema vai facilitar a comunicação dos pesquisadores brasileiros que estão na base, na Antártica, com as universidades brasileiras. Veja. A inauguração deve ocorrer em janeiro do próximo ano. Este ano, nós pretendemos, até o final deste mês de março, até o dia 31 de março, terminar todas as obras civis da parte de infraestrutura da estação. Então, durante esse próximo inverno e também no próximo verão, até a entrega da estação, nós faremos o comissionamento dessa estação que, como já foi dito, são esses testes voltados para o funcionamento no limite dos equipamentos. Bem, e agora nós faremos a inauguração da nova infraestrutura de telecomunicações da nossa estação comandante Ferraz. Nós tínhamos uma infraestrutura de comunicações, ela era voltada para o lazer, para a comunicação pessoal, mas não permitia, por exemplo, que os pesquisadores passassem os resultados das suas pesquisas, fotos, vídeos, etc. e tal, para suas universidades e aí adiantassem as suas pesquisas. A banda dedicada para comunicações na estação, ela só permitia que nós fizéssemos comunicações pessoais, limitadas, bastante limitadas e algumas ações administrativas. Como nós ampliamos essa banda para 40 mega, isso vai permitir com que, por exemplo, nós hoje temos um médico lá e ficam 16 pessoas passando o inverno na estação. Nós não temos condições de chegar na estação. Então, alguma emergência, esse médico poderá ser orientado, por exemplo, pelo Hospital Naval Marcílio Dias, para que nós possamos resolver o problema da pessoa ou pelo menos melhorar, mitigar o problema da pessoa ou do enfermo. E o subsecretário da Opro Antar contra Almirante, Sérgio Guida, também adiantou que para marcar a inauguração dessa estrutura de comunicação na estação Comandante Ferraz, está prevista uma videoconferência hoje entre os parlamentares que estão na Antártica e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Será feita uma teleconferência com o Palácio do Planalto e, possivelmente, com a participação do ministro Marcos Pontes, também que participará de Hilson diretamente. Será uma terceira ponte. Nós estamos tentando viabilizar a parte de telecomunicações dedicada especificamente a essa parte de Hilson, que não estava previsto, mas, muito provavelmente, ele participará também. E você vai poder acompanhar todos os passos dessa visita da TVNBR à Estação Comandante Ferraz. Já temos dois episódios no ar, você pode ver nas nossas redes sociais e também aqui na TVNBR. Agora, nós vamos direto à Anatel, onde está a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, boa tarde para você. Olá, Luciana. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, a Anatel divulgou hoje os resultados da quarta edição da pesquisa de satisfação e qualidade percebida. Foram entrevistados, em 2018, mais de 100 mil consumidores da telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura. Foram avaliadas a satisfação geral do consumidor com a sua prestadora e também sua percepção de qualidade sobre os serviços contratados. No caso da telefonia móvel, por exemplo, da telefonia móvel pós-paga, a nota de satisfação subiu de 6,99 para 7,32. E as notas médias apresentaram aumento em 12 cidades. A pesquisa mostra também que o percentual de uso de 3G e 4G aumentou de 85% para 89,4%. O presidente da Anatel falou sobre esse aumento no nível de satisfação dos consumidores. No entanto, o Leonardo de Moraes disse que há muito a ser melhorado, em especial sobre o atendimento ao cliente. Vamos ouvir. O recado do consumidor é muito claro. Os consumidores demandam resolutividade. Dessa forma, a gente entende que, de fato, ainda o atendimento dos consumidores é algo que as empresas de termos de comunicações precisam efetivamente se atentar com mais afinco. E digo isso, e já disse antes também, porque quanto mais as empresas empoderam os consumidores, maior é o reconhecimento deles pelo serviço prestado. E hoje aqui também foi lançado um prêmio para incentivar práticas inovadoras e melhorar o serviço prestado ao cliente. Vamos assistir. A ideia é reconhecer iniciativas que promovam um impacto positivo sobre as relações de consumo, notadamente aquelas atinentes ao atendimento ao consumidor. Mais detalhes sobre essa pesquisa você acompanha ao longo da nossa programação, também no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Fiquem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.